Olá, alunos do bacharelado de administração pública. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um pouquinho de como funciona o estágio de supervisionado dentro da estrutura curricular do bacharelado. Vocês sabem que o nosso curso é distribuído em três anos, em quatro anos, e destes dois pertencem, ou estágio pertence a dois desses anos. No terceiro ano, nos seus dois semestres, e no quarto ano, ao longo do seu primeiro semestre. É isso que a gente vai tentar apresentar para vocês agora. Nesses três semestres, o estágio vai ser distribuído em três fases principais. Cada uma dessas fases pode até ser subdividida em fases menores, mas o essencial é que vocês compreendam essas três fases e compreendam o que vão fazer no estágio durante o curso todo e, principalmente, num outro vídeo à parte, nós vamos discutir o que vai ser feito durante este semestre. A primeira fase do estágio é o que nós chamamos de projeto de estágio e ela vai ser desenvolvida durante o primeiro semestre, durante este nosso semestre letivo. Nós temos aí praticamente os meses de fevereiro, março, abril, maio e junho, ou seja, temos pelo menos cinco meses para desenvolver com calma este documento. A construção do projeto de estágio, o relatório que vai ser entregue no final enquanto projeto de estágio, ele vai consubstanciar uma série de ações que vocês vão executar e é uma série de decisões que vocês vão tomar ao longo deste primeiro semestre. Nós temos toda uma programação para fazer isso passo a passo, de modo que vocês, como vão perceber no outro vídeo, têm tempo de sobra, têm condições de sobra para desenvolver tudo isso com tranquilidade e, como eu falei, consubstanciar isso em um relatório que vai ser entregue ao final deste primeiro semestre e que vai ser o gerador da avaliação de vocês, referentes às atividades de estágio neste semestre e que também vai deixá-los em condições de desenvolver o estágio no segundo semestre deste ano e também ao longo do quarto ano letivo. Nesse primeiro instante, não há necessidade de um contato direto com a organização onde vai ser estagiada, no sentido de coletar informações mais extensas ou algo assim. Talvez um contato prévio, apenas para conseguir a autorização para desenvolver o estágio nessa entidade concedente, seja necessário, mas nada mais profundo do que isso. A fase 2 é o que nós chamamos de diagnóstico organizacional e vai ser desenvolvida durante o segundo semestre letivo do terceiro ano, provavelmente a partir de julho, de acordo com o nosso cronograma letivo. Esta fase já é caracterizada por um aumento da intensidade, da necessidade de coleta de informações no campo de estágio, na entidade concedente aonde vocês estarão fazendo o estágio de vocês. Essa coleta vai ser dirigida tanto pelo projeto de estágio de vocês, onde vocês vão escolher um tema central, uma área principal da gestão a qual vão observar dentro do campo de estágio, como também pelo roteiro que a coordenação de estágio vai ofertar para vocês no sentido de orientar, de dirigir, de conduzir o tipo de informação a ser coletada durante esses trabalhos. Isso também vai ser precedido de orientações mais detalhadas, de um cronograma específico, para que vocês possam desenvolver esse trabalho cuidadosamente. A terceira e última fase vai acontecer no primeiro semestre letivo do quarto ano e é o que nós chamamos de proposição de um plano de ação. O estágio tem essa característica dentro do bacharelado de administração pública de não ser apenas um estágio de observação, mas um estágio de proposição de interferência. Ou seja, você vai definir uma área principal, vai escolher um local, vai escolher uma equipe de estágio. No segundo momento você vai até o local de estágio, coleta informações sobre ele, sobre o ambiente geral onde ele está inserido e tenta entender os aspectos positivos e negativos da gestão e do funcionamento deste local de estágio. E no terceiro e último momento você vai propor ações de gestão. Como que a equipe, se fosse gestora daquele ambiente, resolveria os problemas identificados ali ou se aproveitaria, no melhor sentido da palavra, das potencialidades existentes ali? Como que a equipe de estágio interferiria na gestão daquela organização pública para conseguir que ela gere melhores resultados, seja sanando problemas, seja aproveitando potencialidades. Isso também de forma dirigida, de forma orientada, de forma coordenada também, com cronogramas específicos detalhados que vão ser mostrados a vocês no momento correto. Mas vale lembrar que enquanto o diagnóstico tem uma característica muito mais pragmática, as informações vêm de fato da organização, vocês vão coletar as informações direto na organização, a fase 3 que é a elaboração do plano de sugestões, a proposição do plano de sugestões, ela é uma fase basicamente acadêmica. Vocês vão desenvolver as propostas, deixá-las em condições de serem efetuadas, mas o trabalho de vocês para por aí, é nesse momento que vocês vão entregar o relatório final com a percepção de vocês, com a interferência de vocês, mostrando quais ações de gestão vocês fariam naquele ambiente se fossem os gestores daqueles. Muito sucesso a todos no estágio, vamos para a próxima fase. E aí 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 E aí